A CIDADE NO BRASIL Amém! Eu fui ungido, também pedi aos irmãos, na reunião dos anções, todos eles, na comunhão, fez o serviço da unção. E aquelas dores que eu senti de rolar no chão, eu não vou falar para os irmãos que eu curei, porque eu não fiz nenhum exame ainda para falar. Mas eu não sinto mais uma dor dentro do meu estômago. Glória a Deus! Glória a Deus! Vou fazer um exame, eu não fiz ainda porque é muito caro, a endoscopia é muito cara, a endoscopia não fiz ainda. Mas pelo SUS, a gente morre para não poder chamar a gente. Então, vou aguardar no momento certo, ver que essas lesões desapareceram mesmo. E com os papéis comprovativos, vou apresentar para a Irmandade que o poder da oração faz efeito. Eu bebo, estou de bebo, não tenho que estudar antes. Me, me... Aventar. 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 Eu ia falar sustentar, mas sustentar não. Aventar mais um pouco aí. Uns que gostam de mim, outros gostam mais ainda. Então, irmãos, como o irmão falou, nós vamos viajar, mas nosso irmão Moisés vai estar aqui junto com os irmãos. O dia de semana é uma Irmandade, pouca Irmandade congrega, mas no sábado a igreja está cheia, no domingo a igreja está cheia. Então, vamos fazer forças para nós não perderem. Está todos aqui no sábado, todos no domingo, que se Deus preparar, sábado eu estarei em Salto, resolvendo alguns assuntos do ministério e congregando com os irmãos lá em Salto. E no domingo, estarei indo visitar uma igreja de um pastor-presidente, que me convidou com muito amor e carinho. Lá na cidade de Rio, claro, a igreja dele é toda igual a nossa. Duas cadeiras, tribuna igual a nossa, em nome do Senhor Jesus, em cima, em cima é até mais bonito que o nosso, está escrito assim, ó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa mais linda do mundo, sabe? O padrão da igreja é os bângulos igual ao nosso, o padrão é uma congregação sem tirar e sem pôr. E ele falou, irmãos, a igreja atende o culto para mim aqui no domingo, que se a irmandade gostar e adaptar, nós faremos parte da comunidade cristã no Brasil. Glória a Deus! Então nós vamos lá, a nossa placa não é melhor do que a dele e nem de nenhuma outra igreja, nós somos igual a todos. Mas por que que se une? Se une porque é que é estarmos juntos, né? Estarmos sempre juntos e eles congregam nós com toda a liberdade e nós com eles com toda a liberdade e é coisa que é o futuro, né? Então eu levo a saudação para os irmãos lá de lá de sábado e de domingo com a santa paz de Deus. Ainda não, a gente vai dar um sorriso aí no morrer, ó, glória, mas aí não vai dar. Mas aí eu não tô no corpo, nunca é uma tarde, tava cedo. Deus abençoe a todos os irmãos que vieram nessa quarta, quarta no dia de semana é difícil, os irmãos todos trabalham, né? A maioria mora longe, então fica meio dificultoso, mas sempre juntos fica melhor, né irmãos? Agradeço a Deus, peço aos irmãos que olhem por nós para que o Senhor nos abençoe essa viagem e nos direcione na ida, na permanência e também na volta, livrando de todo o mal, de todo o acidente e livrando maiormente de pecado diante da presença de Deus. Agradeço a Deus em tudo, Deus seja louvado. Amém!